Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu quero começar esse conteúdo falando com você aqui sobre o substituto de Hendrick. Lembrando que Hendrick fica apenas até o meio do ano. Não vai pegar a melhor fase da Libertadores, a melhor fase da Copa do Brasil, do Brasileirão, enfim. E não vai disputar a Supercopa porque estará com o pré-olímpico. Ou seja, nós teremos o Hendrick apenas em alguns jogos do Campeonato Paulista, da primeira fase da Libertadores. É triste, mas já temos que pensar no substituto do nosso craque, desse fenômeno do futebol brasileiro que está indo para o Real Madrid. Vamos lá, o meu nome da vez aqui, o cara que eu contrataria de olhos fechados e talvez pudesse ter uma negociação muito mais facilitada, seria Matias Arezzo. O jovem jogador de 21 anos que recém completou mês passado. Então não vai nem fazer 22 recente, vai fazer 22 só no final do ano que vem. É muito novo, já faz bons jogos, joga na seleção do Uruguai e está emprestado ao Penharol. Bom, vamos lá. Ele era do River Plate, já desempenhava bom papel no futebol uruguaio. O Granada da Espanha veio e contratou ele, né? Pagou uma graninha de 5 milhões e 70 de euros. Uma grana baixa, visto os valores que a gente tem negociado aqui no futebol brasileiro, tá bom? E aí o Granada emprestou ele para o Penharol. Comprou ele do River Plate do Uruguai e emprestou ele para o Penharol. E com isso, está terminando o contrato de empréstimo dele lá com o clube uruguaio. E, gente, para o Granada é muito mais vantajoso emprestar Arezzo para o Palmeiras, por exemplo, para um clube brasileiro que disputa grandes títulos, do que para o futebol uruguaio. Então, convenhamos, né? Então, eu vejo esse centro-avante nato como uma peça fundamental no futebol sul-americano nos próximos anos. É novo, tem uma média extraordinária de gols. E, além disso, tem uma experiência já na pouca idade com a seleção uruguaia. Eu contrataria Arezzo para substituir Hendrick. Não temos nenhuma negociação ainda em andamento, mas o que você acha de Matias Arezzo? Pesquise esse centro-avante. Para mim, seria o ideal para substituir o menino Hendrick. Bom, vamos falar sobre uma notícia aí que, olha, Leila vai atender pedido de Abel Ferreira. Mais ou menos, mais ou menos. Bom, vamos lá. Nossa palestra diz que gramado do Allianz Parque passará por limpeza severa após reclamações de Abel Ferreira. Então, assim, o Abel pediu meio que para trocar o gramado. Palmeiras não vai trocar o gramado, mas vai fazer, sim, uma limpeza severa. A gente espera que essa limpeza severa não pare apenas na pré-temporada. Assim, depois dos shows também, né? Porque quando tem shows no Allianz Parque, é aí que fica resquícios de problemas para o nosso gramado. Então, que a gente tenha uma reforma ou uma manutenção um pouco mais presente de um gramado que vai sempre nos ajudar. Quando o Abel reclama do gramado, não é sobre o sintético. É sobre como está sendo feita a manutenção do gramado do Allianz Parque, entendeu? Bom, rapaziada, está tendo o Premier League. Um dia depois do Natal, hoje está tendo o jogo. E, gente, lá na stake.com, olha, agora há pouco, está tendo Nottingham e Newcastle. Eu fiz uma... Deu uma loucura minha. Eu falei assim, estava 0x0. Eu falei assim, vai sair dois gols no primeiro tempo. Ambos marcam. A odd estava lá em cima. Eu coloquei 300 reais, como vocês podem ver aqui. E bateu. Um a um, terminou o primeiro tempo. Ganhei 1.350 reais. Ou seja, 1.050 de lucro lá na stake.com. Hoje tem diversos jogos. Coloquei aí na tela para vocês. E amanhã também tem vários jogos. Então, se você quer tentar ganhar uma graninha com as melhores odds do mercado, é na stake.com colocando o código Parmeira ali no código opcional. O primeiro depósito seu é totalmente duplicado em bônus. Colocou 30, vai ganhar 60. Colocou 500, vai ter 1.000. É lá na stake.com. Sempre com muita responsabilidade. É a melhor casa de palpites do mundo. Bom, rapaziada, vamos falar também sobre a provocação que o Palmeiras fez nessa manhã de terça-feira. Olha, no São Paulo. Seria já um indício de uma negociação que deve ser anunciada em breve com o Caio Paulista? Eu trago algumas novidades sobre o Caio Paulista, tá bom? Mas antes, olha essa provocada que o Palmeiras deu lá nas suas redes sociais. Uma noite deixou no Allianz Parque. Inclusive, saudades, 5x0 Palmeiras. Meu Deus do céu, que provocação logo cedo, hein? Bom, novidade sobre o Caio Paulista, hein? O empresário falou. São Paulo falou. Tá uma treta danada. O Palmeiras disse que tá agindo na legalidade, conversando com o Fluminense, sabendo que ele foi oferecido ao Palmeiras e o Palmeiras gostou. Abel aprovou. É um jogador que o Abel gosta, que é versátil, joga em várias posições. Viria pra ser reserva, obviamente. Mas que eu acho que entraria quase em todos os jogos. É um jogador que pode ser bastante utilizado aqui no Palmeiras. Inclusive, teve briga até no grupo de WhatsApp, segundo o Rafael Emiliano. Ele disse que o Natal nada feliz por um jogador aí. Foi xingado pelos ex-companheiros, respondeu e acabou expulso do grupo do WhatsApp. Entra lá no do Palmeiras agora, disse um dos moderadores. O bicho tá pegando. Gente, falta muito pouco pra Caio Paulista, de fato, fechar com o Palmeiras, tá? Tá nos últimos detalhes. E assim, o acordo tá próximo? Pode ser anunciado ainda esse ano? Muita gente acha que não, porque ele tem contrato com o São Paulo. Pode, rapaziada. Claro que pode. Até porque o Hendrik assinou e foi anunciado com o Real Madrid muito antes. Óbvio que ele só poderá jogar lá a partir dos 18 anos. Mas ele já foi anunciado lá, bem antes de terminar o seu contrato com o Palmeiras, né? O Aníbal, por exemplo, também assinou um contrato antes de encerrar o seu vínculo com o Racing. E o Bruno Rodrigues, que tava com o contrato com o Cruzeiro, já foi anunciado pelo Palmeiras antes mesmo do término do contrato dele. Uma coisa é você ser anunciado, outra coisa é você poder atuar, né? Lógico, não tá tendo jogo agora. Mas o Palmeiras, para fechar com o Caio Paulista, não precisa esperar chegar janeiro. É só passar nos exames, assinar o contrato, montar aqueles conteúdos que o Palmeiras sempre faz e anunciar o possível novo jogador do Verdão. É, Caio Paulista está muito próximo de fechar com o Verdão. Caio Alexandre também está com negociações avançadas, mas não tão avançadas como Caio Paulista. Eu quero demais a sua opinião por tudo isso, essa novela que tem acontecido, esse chapéu incrível que o Palmeiras vai dar no São Paulo. E nós não estamos falando de um jogador mediano ou bom, mas cada um tem uma opinião, né? Eu só acho que Caio Paulista, do estilo que a Bel gosta, vai vir babando, porque tem muito torcedor do Palmeiras criticando a contratação, muito torcedor do São Paulo xingando ele. Então ele vai vir babando para querer mostrar serviço. Sabe que aqui o nível de profissionalismo é muito maior do que lá no outro lado do muro. E também pode ser uma arma para a Supercopa do Brasil. Você já pensou que o Caio Paulista pode ser tão útil numa final que está para chegar? E ele pode se pagar apenas em um jogo? Vale pensar nisso daí, né? Tamo junto, rapaziada! Espero que todos tenham tido um bom Natal, uma ótima semana e avante palestra!